O bloco está empatado 1 a 1, autoriza o árbitro Patricio Poli, Riascus parte para a bola, ele vai com o pé direito, bateu, defendeu o Vitor, defendeu o Vitor, defendeu o Vitor, defendeu o Vitor, defendeu o Vitor. É gol, é gol, é gol do Galo, Vitor, 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 faz o gol da classificação, vai terminar o jogo, Vitor, 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 São Vitor. Vai terminar, o Galo está classificado, o Vitor defendeu o pênalti, é gol, o Vitor fez o gol da classificação, acabou. O Galo está classificado.